Oi pessoal, eu sou a Pathy, sou professora de música aqui do projeto Mundo Novo Paraíso, aqui no Núcleo Eldorado e dando sequência, na videoaula anterior eu trouxe para vocês as nossas figuras de pausa, que na música representam os valores negativos. Lembra que eu disse para vocês que o silêncio também faz parte da música? Então vamos lá, eu trouxe algumas pausas que são mais comuns para a gente reconhecer. Dá uma olhadinha aqui comigo. A pausa da semibreve, ela parece um chapéuzinho e é colocada na quarta linha, assim, do jeitinho que ela está aqui. A pausa da mínima é um chapéuzinho, só que é um chapéuzinho certinho, tá vendo? A diferença entre a pausa da semibreve e a pausa da mínima é a colocação na linha, enquanto essa daqui está na quarta linha, virada para baixo, essa daqui está na terceira linha, no formato para cima. A semibreve, ela tem esse formato que parece uma cobrinha, enquanto a colcheia, ela parece um número 7, lembrando que ela não é cortada no meio. Nas próximas videoaulas eu vou trazer para vocês as figuras positivas, os valores positivos. Fiquem ligadinhos que vem bastante coisa por aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!